Jesus 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 Está difícil Deixa as lágrimas rodarem Vai te ouvir Vai te ouvir Senhor nosso Deus e nosso Pai Estamos nessa noite na tua presença Deus E este momento nós aguardamos muitos e muitos dias Lágrimas foram derramadas Senhor Oração, clamor desse povo que está nessa noite nesse lugar Não estão aqui ó Deus para contemplar o homem Estão aqui para contemplar o que o Senhor faz na vida do homem Alguns chamaram ele de Elias Outros chamaram ele de João Batista Outros chamaram ele de o filho do Deus vivo Mas Paulo chama ele de Rei dos Reis E Senhor dos Senhores e ele estar aqui Neste lugar Você pode glorificar Você pode glorificar nesta noite Você pode abrir a porta nesta noite Você pode dar glória a Deus nesta noite Você pode dar glória a Deus nesta noite Porque o Rei dos Reis está neste lugar Canta e glorifica Canta e glorifica Pão de Deus Que bom estarmos aqui reunidos Para louvar Para louvar Aquele que foi e é E sempre será E sempre será E sempre será Seu nome está Acima de todo o nome Ele é Rei Eu queria ver o povo de Deus cantando Ele é o Ele é Rei Ele é o 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 Rei Jesus É muito bom estar em tua presença, Senhor Que bom estarmos aqui reuni-os Para louvar Para louvar Aquele que foi e é E sempre será Sempre será Seu nome está Assim a Deus Cante Deus quer ouvir tua voz Eu não vou deixar o casinho Eu sou o jovem é rei Ele é o rei dos reis Ele é rei do rei Jesus Ele é o rei dos reis Ele é rei do rei Jesus Olha, eu queria ouvir sua voz do povo de Deus Ele é o rei dos reis Ele é rei do rei Jesus Ele é Jesus Ele é Jesus Ele é rei do rei Ele é rei do rei Ele é rei do rei Jesus Lindo Faz o seguinte Faz o seguinte Segura aí Dá pra ser mais forte Olha, dá pra ser mais forte Sabe por quê? Porque essa cidade aqui É uma cidade Onde se busca Muitos tipos de pessoas Que acreditam que tem poder Que faz milagre Mas nós estamos na presença daquele Que vive E que reina para todo o sempre Então eu quero ouvir desse povo de Deus Mais forte Exaltando o nome dele Que está aqui Ele é o rei Jesus Ele é rei do rei Jesus Olha que coisa linda Dá pra ser mais forte Rei dos reis Ele é rei O rei Jesus Quero cantar com a banda agora Pra finalizar Ele exaltou o nome dela Ele é o rei Rei dos reis Ele é rei O rei Jesus Ele é o rei Dos reis Ele é rei O rei Jesus Sabe o que é que te sustenta aqui na terra Não é a ciência Não é o seu remédio controlado Não é a sua consulta diária Ou mensal Do seu médico preferido Sabe o que é que te sustenta aqui nessa terra São as promessas de Deus Que ainda nem todas foram cumpridas na sua vida Ele é fiel Ele faz acontecer quando você crê Aleluia 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 As promessas de Deus Todas se cumprem Pois quem prometeu É fiel Ele faz o impossível acontecer Me envolvou Deus 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 Lembre-se quando você clamou E pensava que acabou Ele não desistiu De você E saísse mais que vencedor Oh 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 O choro de uma noite O choro de uma noite Não pode impedir Amanhã De alegria Chegar É promessa É promessa Quem tem as promessas de Deus Quem tem as promessas de Deus É capaz de romper O lar da reina E vencer Se Ele prometeu Não desista Se Ele prometeu Não desista Por mais Impossível Que seja Ele vai Te fazer Mais que vencedor Quem tem as promessas de Deus É capaz É capaz De romper É capaz Contra a reina E vencer Se Ele prometeu Não desista Se Ele prometeu Não desista Por mais Impossível Que seja Ele vai Te fazer Mais que vencedor Aleluia Ele é lindo Ele faz acontecer É só você acreditar Quando se crer Ele faz Quem tem as promessas de Deus É capaz De romper Toda a reina E vencer Se Ele prometeu Não desista Não desista Por mais Impossível Que seja Ele vai Te fazer Mais que vencer Mais que vencedor Mais que vencedor Sabe o que é que eu fico pensando Numa hora dessa Sabe o que é que passa na minha mente Numa hora dessa Quantas pessoas nessa noite estão aqui Que já vem clamando Que já vem clamando Há tempos Há muito tempo E nada aconteceu E nada aconteceu ainda Você continua na luta Não é irmão Você continua chorando Não é irmão Isso tem machucado Muito teu coração Não é irmão Deus já levantou pessoas E te disse que os teus filhos Sairão das drogas E entrarão com lágrimas E entrarão com lágrimas no rosto Dentro da tua igreja Glorificado o nome do teu Deus Não é verdade? Mas isso ainda não aconteceu Mas eu vou dizer uma coisa pra você Diz a Bíblia Sagrada Que tudo é possível ao que crer O que é mais bonito desse povo É que mesmo com seus problemas E as suas dificuldades Estão aqui cantando Exaltando Com as mãos pra cima E adorando a Deus Por que? Eles não tem problema? Sim! Eu consigo ver pessoas aqui Derramando lágrimas Nesse momento Tem problema E por que cantam? Por que eles confiam Na fidelidade de Deus? Eles creem Na promessa de Deus Na palavra de Deus E quando Deus promete Ele cumpre Porque Ele é fiel Quem crê nas promessas de Deus Quem crê nas promessas de Deus Onde você vive É dia de milagre O que é mais bonito Hino şeyين- Uma desista E vencer Ele vai te fazer Mais que vencedor Quem treina as promessas de Deus É capaz de você O Papa reba E vencer Se Ele prometeu, não desista Se Ele prometeu, não desista Por mais que você interpese Ele vai te fazer Mais que vencedor Mais que vencedor Despedindo o filho de sua mãe O menino rosto lhe beijou Pois tinha uma viagem com seu pai Obedecendo a ordem do Senhor Machadinho e lenha em suas mãos O menino pôs-se a caminhar Sabendo que a jornada era longa Tinha um deserto para atravessar Abra um olhar para o seu filho De sua velha e se foi o que restou Ele imitaria sua descendência Era o projeto do Senhor No sol escaldante do deserto Lágrima de amor estava em seu olhar Pois segundo a ordem do seu Deus Pedia o seu filho para sacrificar Seu coração ardia como a chama viva Sua fé lhe dava forças para não recuar Conhecendo Deus a quem Ele servia Se levares o meu filho Outros proverão Sabe o que é que eu aprendo por isso? Que quando Deus pedir de você Aquilo que você mais gosta, mais valoriza Renuncia Porque Deus tem mais pra te dar Ele tem muito mais pra você Abra um Três dias no deserto Ele caminhou Levantando os seus olhos e o amor e a Com a lenha e a criança Ele se aproximou Ao estender a sua mão Jeová falou Abra um Abra um Abra um Não toques nele Agora sei que você tem a bênção Porque ele não me negou seu filho O seu único filho Juro por mim mesmo Que por ter feito de vez Não me negando seu único filho Antes, obedecendo a minha voz Esteja certo de que o abençoarei E farei seus descendentes tão numerosos Como as estrelas do céu Seis dias no deserto ele caminhou Levantando os seus olhos, viu a glória Com a leia e a criança ele se aproximou Ao estender a sua mão Jeová falou 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 Por que você ficou assim? Não vê Que ele ficou pra trás Alguém Que por ti morreu E que te fez Um vencedor Um vencedor Será Que no seu coração Não sobrou nenhum lugar Pra quem tanto te amou E na cruz por ti morreu Enxanguentado Esse sangue Esse sangue que lavou Os teus pecados As bênçãos Recebidas Se esqueceu E não cumpriu O que a ele prometeu Que na angústia Que na angústia Na alegria Ou na dor Sempre louvar Ao teu Senhor Mas Deus Deus Não vai te desamparar Quem vem a ele Nunca fora Vai jogar Ainda que a mãe Esqueça Esqueça Do que amamentou Mesmo assim Não Esquecerá De ti Ele não esqueceu Ele não esqueceu de você Não, ele não esqueceu A hora do milagre vai chegar Você sabe disso Ele um dia fez E ele vai fazer de novo Mas não esquece não Não esquece daquilo que ele fez no passado Não agradece O que ele vai fazer Ele vai agir da mesma forma Você vai ver Você vai ver Você vai ver As bênçãos Recebidas Recebidas Se esqueceu E não cumpriu Não faça isso O que a ele prometeu Que na angústia Ele é fiel Mas Deus Não vai te desampar Quem vem a ele Nunca fora vai jogar Ainda que a mãe Esqueça Do que amamentou O que amamentou Mesmo assim O que amamentou O que amamentou O que amamentou O que amamentou Você pode cantar Você pode cantar O que amamentou 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 Eu deixava pra trás Vejam que sensatez Eu deixava pra trás O que amamentou Sofrendo Sofrendo Por não saber Por onde caminhar Longe de ti Pensei em tantas loucuras Vingança Vingança, tortura E até suicídio A vida pra mim Não tinha mais nem sentido Se viesse a morte Por mim era querido Olha só Álcool, drogas Vários efeitos Só de todas Artificiais Que me faziam valorizar As coisas banais E o mais importante Que é o teu amor Eu deixava pra trás Eu deixava pra trás Vejam que sensatez Eu deixava pra trás Eu deixava pra trás Que se chama Jesus Que me levantou do nada E me fez vivo de novo Para Ele Para Ele eu poder amar E a Ele louvar E a Ele adorar Jesus eu te amo Jesus eu te quero Aleluia 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 Você quer conhecer essa pessoa O que é? O que é? Wagner Reis Entra aqui Eu te amo Canta, Wagner Eu deixava pra trás Eu deixava pra trás Vejam que sensatez Eu deixava pra trás Deus te amo Deus te ama Aleluia Aleluia Ele me levantou Aleluia Aleluia Jesus eu te quero Aleluia Jesus eu te amo Aleluia A igreja A igreja A igreja do Senhor A igreja do Senhor pode dar um abraço bem forte a esse rei A esse Deus Maravilhoso Santo Bendito Poderoso Ele quer mudar a tua história Leva-se um e o Deus é mais que merece Aleluia Deus Aleluia Aleluia Só Deus pode fazer isso na vida de um ser humano Só Deus Não há sistema político Não há ciência Não há intelectualidade Não há força Não há riqueza Que revista o ser humano de uma nova criatura Só Deus Só Deus Só Cristo pode lavar o homem com seu sangue E fazer dele uma nova criatura Isso que a palavra diz Ele disse Se eu vivo Vós também viveréis Se eu vivo Vós também viveréis Se eu vivo Vós também viveréis Aplauda o Senhor Aplausos 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 As vezes em certos momentos Em oração Vou pedindo, vou clamando Senhor, estende a sua mão Este mundo está perdido Ele precisa de você De repente ouço a voz que me fala Eu quero te dizer Os melhores profetas que eu tinha Eu enviei Isaías, Eliseu, Jeremias Por todos eles eu falei Torturaram os meus ungidos Destruíram minha criação Este sangue eu vou requerer Com minhas próprias mãos Olha o que Deus diz pra você Olhei para o mundo e vi Meu povo se perdeu Porque te amo Olhei pro teu filho E disse agora é você Meu cordeirinho tão amado Sacrificado por você Por que me pedes que eu te abençoe Se eu já te abençoei Chorando fui de face ao chão Quero pedir a ti perdão O que tu queres mais de mim O que tu queres mais de mim, Senhor Me ajuda, pai Me ajuda, pai Me ajuda Me ajuda, Senhor Me ajuda, pai Me ajuda, pai Me ajuda, pai O que tu queres mais de mim, Senhor Se o que tu queres mais de mim, Senhor Se o que eu tenho é minha vida Me ajuda, pai Me ajuda, pai Ajuda esse povo, Senhor Me ajuda, Senhor A ser melhor para ti A ser melhor para ti O que tu queres mais de mim, Senhor Nada Verdadeiramente nada Vai nos separar Do grande amor de Deus Que está em Cristo Jesus O nosso Senhor Não deixa nada de se separar desse amor, meu amigo Não deixa nada de se separar desse amor, meu irmão É Ele que te fortalece É Ele que te fortalece É Ele que te vai te levar para o céu Quero através dessa canção Te pedir todo o teu perdão O que é o amor O que é o amor O que é o amor Desprezo Desprezo O mundo me ensinou Mas não me mostrou Ou não Onde estava a paz E na decepção Abri meu coração Abri meu coração Revi na cruz Sofrimento e amor Por mim se entregou Eu disse Eu disse mundo Não te quero mais Nada vai nos separar desse amor Desse amor que mudou O meu coração O meu coração O que é 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 o meu coração Que não existe amor Como você Jesus Olha, agora eu quero ver o povo de Deus Eu quero ouvir você cantar Nada vai nos separar Nada vai nos separar Esse amor Esse amor que mudou O meu coração que me faz dizer Que não existe amor como você Jesus Desprezo, ilusões É isso que o mundo ensina, amigo Desprezo, ilusões O mundo me ensinou Mas não me mostrou Onde estava a paz E na decepção Abri meu coração Refi na cruz Sofrimento e amor Desprezo e dor Eu disse Mundo, nunca mais Não te quero mais Nunca mais Nada vai nos separar Desse amor Desse amor que mudou O meu coração É que me faz dizer Que não existe amor como você Jesus Quero ouvir o pão de Deus cantando comigo bem forte Nada vai nos separar Nada Nada vai nos separar Desse amor Desse amor Desse amor que mudou o meu coração O meu coração Que ele me faz dizer Que não existe amor como você Louvado seja Deus Louvado seja Deus Pai Davi Não existe amor como você Sabe por que você Você não pode deixar O amor de Deus Separar Desse amor Sabe por que você Porque nessa terra Nada é mais forte Que esse grande amor Que está em Cristo E que ele me faz dizer Nada vai nos separar Desse amor Desse amor que mudou O meu coração É que me faz dizer Que não existe amor como você Jesus Eu quero ouvir o pão de Deus Eu quero ouvir o pão de Deus Agora bem forte Só pra um O Brasil agora vai ouvir Esse pão de Deus Nada vai nos separar Desse amor Desse amor Desse amor Desse amor O meu coração Que ele me faz dizer Que não existe amor como você Não existe nessa terra Amor igual o Deus Jesus Nada vai nos separar Nada vai nos separar Nada vai nos separar Desse amor Nada vai nos separar Nada vai nos separar Desse amor Aleluia Igreja, levanta a mão pro céu e dá glória a Deus Porque esse arroz está presente nessa noite no nosso lugar Na cidade de Naim o povo parou Para ver tanto sofrer Da viúva que iria se mudar A sua única alegria O seu filho ali morria Com as passadas tão pesadas O povo chorou Ao ver molhar Lágrimas Envolvendo a dor A sepultor aproximava Ali era o fim Deste filho tão amado Da viúva de Naim Quando tudo parecia que acabou Uma voz na multidão Forte falou Do caixão E o jovem levantava Com Jesus agora andava Ao encontro Ao encontro de sua mãe Amor Deste Ajuda-se 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 stagnante Ajuda-se Ajuda-se Ela اف E te consolar Enxuga o rosto E abre o coração Eu sou tua ajuda Eu sou tua força Eu sou o teu perdão Espera em mim Que essa tristeza Pode durar até uma noite Mais um sorriso na manhã Confirmará assim Eu sou contigo Não te desampararei Não te assombre Com tuas lutas Mais acredite Em Jesus você é mais Do que vencedor Não te assombre Com tuas lutas Mas acredite Em Jesus você é mais Do que vencedor Conta pra mim Conte pra Ele Os teus problemas Ele está aqui Para te ouvir Ele vai te consolar Enxuga o rosto E abre o coração Eu sou tua ajuda Diz o Senhor Eu sou tua força Diz o teu Deus Eu sou o teu perdão Espera em mim Que essa tristeza Pode durar até uma noite Mais um sorriso na manhã Confirmará assim Eu sou contigo Não te desampararei Não te assombre Todas as lutas Mas acredite Em Jesus você é mais Do que vencedor Não te assombre Com tuas lutas Mas acredite Em Jesus você é mais Em Jesus você é mais Do que vencedor Conte pra Deus Conte pra Ele O que te está passando Na certeza de que Ele está te ouvindo E não somente te ouve Mas Ele vê o teu sofrimento Ele sente a tua dor Lembre de quantas lutas Você já passou E em todas Ele te deu vitória Também nessa Ele não vai te desamparar E nem te deixar sozinho Por isso Enjunta o terror que creia Porque em Cristo Jesus Você é mais que vencedor Você é mais que vencedor Não desiste Você é mais que vencedor Não te assombre Quando as lutas Mas acredite Porque em Jesus você é mais Porque em Jesus você é mais Do que vencedor Não te assombre Da glória a Deus 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 A solução dos teus problemas É Jesus Se está difícil Eu dizia Deixa as lágrimas rolarem Assim como aconteceu comigo E Jesus vai te ouvir rapaz Amiga Jesus vai te ouvir Porque o amor de Jesus na sua vida Ele vai fazer também assim Como faz na minha vida O cidadão Através Desse louvor Quero te falar de amor Esse amor que é verdadeiro Tem outro alguém Não encontrei Não encontrei Se a minha voz Se a minha voz Alcançasse o infinito Alcançasse o infinito Era isso que eu queria É isso que eu quero Falava alto Se a minha voz Pois a amada é uma cruz Quem vai falar nessa noite Quem vai cantar essa canção nessa noite É esse povo de Deus Que acredita nesse amor Que está presente nessa noite aqui Pra me salvar Pra me salvar Pra te salvar Busca o amor Busca o amor De Jesus A solução dos teus problemas É Jesus Se está difícil Deixe as lágrimas Deixe as lágrimas Rolarem Então Jesus Vai te ouvir Vai te ouvir Se você precisa de um milagre Presta atenção nessa história Uma mulher Há doze anos Vinha sofrendo Viu Jesus A lhe passar E em meio A multidão Essa mulher A lhe sangrava A lhe sangrava Mas em Jesus Ela tocou E a fé E a fé Busca o amor Busca o amor De Jesus A solução A solução Jesus Jesus Se está difícil Deixe as lágrimas Rolarem Deixe as lágrimas Rolarem Vai te ouvir Vai te ouvir Vai te ouvir Vai te ouvir Ele vai te ouvir Porque ele é Deus Porque ele é Deus Clama a mim Responde a ti Ele diz o Senhor Busca o amor De Jesus A solução A solução A solução Dos teus problemas É Jesus É Jesus Se está difícil Se está difícil Meu amigo Deixe as lágrimas Rolarem Então Jesus Vai te ouvir Vai te ouvir Vai te ouvir Eu queria nessa noite Convidar Fazer um convite Que um dia também Fizeram a mim Convite talvez Mais importante Da sua vida Talvez você esteja Aí no nosso meio Puxa vida Eu estou Eu senti algo Tão bom Dentro do meu coração Como aquela mulher Também sentiu Que mulher corajosa Que mulher abençoada Talvez você esteja Dizendo sim Ela é abençoada É corajosa Mas ela teve que tomar Uma decisão E nessa noite Você também Pode tomar essa decisão Sim E eu sei que nessa noite Existem muitas pessoas No nosso meio Que estão precisando Levar Jesus Para sua casa Estou aqui E esperei este momento De expressar Meus sentimentos Alguém que entenda E que eu possa Confiar Estou aqui Quero contar-se A minha história A dor que estou Sentindo agora Mesmo sabendo Que o Senhor Mesmo escreveu Estou aqui Estou aqui Desmoronando Porque sei que eu sou pó Já que não tem Ninguém aqui Ao meu redor Ajoelhado 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 Me permita Vou chorar Sei que falhei Sei que falhei Por não te ouvir Foi a razão Pra eu errar Os meus desejos Os meus desejos Não deixaram Enxergar Que rosas falsas Não tem cheiro Para dar Sei que a tristeza Sei que a tristeza Aguarda paz E a alegria Como a noite escura Espero amanhecer De um novo dia Agora vai Com as minhas lágrimas Que rolam Eu rogo Teu perdão As minhas culpas Me assolam Mas se o Senhor Me perdoar E me der forças Eu sei que posso ser feliz Eu sei que posso ser feliz Agora vai Com as minhas lágrimas Que rolam Eu rogo O Teu perdão As minhas culpas Me assolam Mas se o Senhor Me perdoar E me der forças Eu sei que posso ser feliz Eu sei que posso ser feliz Sei que posso ser feliz Você pode cantar comigo essa canção Você crê? Cante Parece impossível A vitória Chega Pois a prova É tamanha E você quer desanimar E você quer desanimar Não desista Não desista Não desista Parece impossível Se a vitória Se a vitória chegar Se a vitória chegar Não é o fim Não é o fim Deus não te chamou Para perder Não desista Mas não desista Meu amigo Não Não é o fim Deus está trabalhando Por você Por você Receba de Deus Esse milagre da sua vida Vai, vai acontecer O milagre de Deus Deus vai Pode cantar Contigo O Senhor está Vai, não Não tenha medo Ele vela por ti Garante 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 a vitória Ele vai Te ajudar Vai, vai acontecer O milagre O milagre de Deus Deus vai Pode cantar Contigo O Senhor está Ele está contigo Ele está contigo Não tenha medo Não tenha medo Ele está Trabalhando por você Ele vela por ti Você vai ver O que vai acontecer Na sua vida Esses dias, meu amigo Ele garante A vitória É só confiar Aleluia O milagre Vai, vai acontecer Vai, vai acontecer O milagre O milagre de Deus Deus vai Pode cantar Contigo O Senhor está Não tenha medo Não tenha medo Ele vela por ti Garante a vitória Garante a vitória Ele vai Te ajudar Vai, vai acontecer O milagre O milagre O milagre de Deus Deus vai Pode cantar Contigo O Senhor está Vai, vai acontecer O milagre O milagre de Deus Deus vai Pode cantar Contigo O Senhor está Não tenha medo Não tenha medo O milagre de Deus Deus vai O milagre de Deus Pode cantar Contigo O Senhor está Não tenha medo Ele conta contigo Eu sei que na luta eu posso louvar Aleluia Eu sei que na luta eu posso louvar E essa tristeza vai ter que... De alegria De alegria Sou feliz e o mal não vou temer Pois o meu Deus me diz assim Eu serei contigo até o fim Quando estou fraco é que forte estou Porque meus problemas Jesus já levou Eu sei que foi forte o seu sofrer Mas isso eu preciso te dizer A história ali não acabou Ele ressuscitou E é por isso que eu estou aqui No sepulcro a morte Ele venceu A eternidade Ele me deu Alegre hoje eu posso te louvar Ainda que na terra Céu e mar Meu lema é vencer Jesus Jesus Vai ter que... De alegria De alegria Sou feliz E o mal é vencer E o mal não vou temer Pois o meu Deus me diz assim Eu serei contigo Eu serei contigo até o fim Quando estou fraco é que forte estou Porque meus problemas Jesus Porque meus problemas Jesus já Com Ele na cruz Eu serei contigo até o fim Mas isso eu preciso te dizer É isso aí que o mundo não quer receber O quê? Ele! Ele ressuscitou E é por isso que nós estamos aqui E eu estou aqui No sepulcro a morte Ele venceu A eternidade Ele me deu A alegria Hoje eu posso te louvar Ainda que na terra Céu e mar Meu lema é vencer Ou vencer Jesus, você mudou O meu viver Aleluia! Oh! Aleluia! Mudou o meu viver Aleluia! 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 Significa bendito Aleluia! 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 Só não passa adoração Há o Deus do infinito Poder e glória em suas mãos Anjos cantam em sua presença Vem louvor da terra Ansiões mandando glória Santo, Santo, Jeová Eu quero ouvir a igreja de Deus Vai ficar no nome do Senhor Oh, sai a Deus no santuário Do firmamento do seu poder E as tréguas têm que recuar Pois uma estrela brilhará Jesus Glória a Deus no santuário O tempo é de adorar, o tempo é de glorificar O tempo é de viver, o é verdadeiro evangelho Louvai a Deus no santuário No firmamento do seu poder E as trevas têm que recuar Pois uma estrela brilhará É isso daí, nós estamos nessa noite glorificando o nome do Senhor O coração bate mais forte, meu irmão Porque quando Deus está presente Até a tristeza ela tem que saltar de alegria, meu irmão Eu quero ver o nome de Deus Eu quero ouvir o nome do Senhor Me deu a salvação Eu quero ouvir o nome do Senhor Todo eu sei Canta Jesus Muitou a nossa história Muitou a nossa história E terras para a luz Muitou a nossa história Muitou a nossa história Minha história De trevas Para a luz Todo o meu ser Muito obrigado a todos vocês Que festa linda e maravilhosa Que toda honra, toda glória Seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo Irmã Silvia Papai Gesso Ricardo Raíl Silvana Emili Juliana Amor Raíssa Paulo Marisa Minha família Amada E toda essa família que está aqui presente Deus abençoe a sua vida Tem uma coisa Que esse DVD Pode alcançar a sua vida Que esse DVD Possa alcançar a sua família Que esse DVD Eu posso tocar forte nos corações Vamos saquear o inferno E glorificar o nome do Senhor Encher o céu De almas para glória Amada Todo o meu ser Canta Jesus E dou minhas glórias Tu levás Para glória Para glória Música Música